Rádio Alemes, em sintonia com a informação, notícias do legislativo, utilidade pública, boletins informativos, assembleia em dois minutos, saúde, bem-estar e vida saudável, podcasts para conhecer a nossa casa de leis. E tudo isso com o melhor da MPB e das músicas regionais, de hoje e de todos os tempos. Rádio Alemes, a rádio da gente de Mato Grosso do Sul. Rádio Alemes